Davi é o Carioca, pra quem não conhece. Já que é bom meu filho, já que é bom meu filho, não precisa falar nada, né? De verdade é uma honra estar aqui no primeiro parque mesmo que eu tava sentado lá atrás. De acabar de chegar em Bolognese, o Sam Rao me apresentou essa peça raríssima, esse músico maravilhoso que montou a banda dos sonhos pra mim, inclusive. Qual é a professora, beleza? Vamos fazer um som aqui, gente, pra vocês, é uma música que chama Magia do Prazer, da banda Black in Rio. Eu confesso pra vocês que eu tô muito nervoso aqui, porque é isso aqui, olha. Olha que timado, né? Vamos lá, vamos atacar. Vamos cair dentro. Vamos lá, vamos lá. 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 Vagia no prazer Não vou me contar de nada Me acerto e finge agora Não vou me enganar Me ligar pelo amor Não vou me contar de nada Me fez exigente embora Não vou me enganar Me ligar pelo amor Vagia no prazer Não vou me contar de nada É a prática de imersão Estar só sendo algo Que te ouve a repente Não vou tudo que eu tive Te amadito Obedio por mim Não vou me enganar Onde foi que eu enganei Mas nunca não sofrer Mas nunca não sofrer Pois o momento vou nascer Mas não vou entender Mas nunca não sofrer Não vou me contar de nada Não vou me contar de nada Eu me sento e finge agora Não vou me enganar Vou me enganar Eu adoro Não vou me enganar Mas nunca não sofrer Não vou me enganar Eu adoro Não vou me enganar Eu me enganar Eu adoro Música 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 Música